Um à luz no fim do túnel. Conselhos tutelares recebem carros e equipamentos? Conselheiros agradecem, mas avisam que ainda falta muito para melhorar. Reportagem Yuri Aska. Cada um dos 33 conselhos tutelares do Distrito Federal recebeu um carro, além de quatro computadores, impressora, bebedouro e geladeira. Os recursos vieram de uma emenda parlamentar de 3 milhões e 900 mil reais, executada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O dinheiro federal também vai para 22 conselhos tutelares de cidades do entorno, que também vão receber carros e equipamentos. Mais infraestrutura, depois da lei aprovada pelo Congresso Nacional, que garante aos conselheiros os direitos trabalhistas. Tenho certeza que agora o conselheiro tutelar, que já fazia isso, e agora com muito mais condições de dar apoio, amparo e proteção à criança e ao adolescente, que é o que o Estatuto define como regra principal. Os conselheiros tutelares consideram que os carros e os outros equipamentos são o básico para a prestação do serviço à comunidade. Mas ainda falta muita coisa. Cinco apoios administrativos, dois motoristas, um psicólogo, um serviço social, um profissional na horária de serviço social, um assistente administrativo. Isso seria o ideal para os conselhos tutelares hoje. O governo ainda não conseguiu montar as sedes dos conselhos tutelares. Todos funcionam em imóveis alugados. O primeiro definitivo vai ser construído em Sobradinho 2. O Distrito Federal, você é a primeira unidade da federação que vai construir o conselho tutelar nesse modelo e vai ser levado para o restante do Brasil. Para este conselheiro tutelar, falta privacidade nas atuais instalações. A pessoa fica prestando atenção na outra conversa, entendeu? De uma sala e da outra. Então, esse sigilo é fundamental para cada caso no conselho tutelar.